A gente mostrou agora há pouquinho o cartaz de Lula, falando para as pessoas irem de branco na manifestação, não é manifestação, não é no ato, marcado para as 7 horas da noite. E ele falou, vestidos de branco pelo amor e pela paz, foi o que ele pediu. É o que informou o post de Lula nas redes sociais. E é curioso porque isso acontece após o jornal Folha de São Paulo, com o André Mônica Bergamo, trazer a informação de que Simone Tebeti mandou uma mensagem ali para os integrantes da campanha de Lula para eles tirarem o vermelho da rua, tira o vermelho, coloca o branco. E a equipe do presidente Luiz Inácio Lodacil parece que aceitou a sugestão e ele já fez essa convocação. Você acha importante, Sakamoto, tirar o vermelho e colocar o branco nas ruas? Eu acho que é importante agregar cores. É claro, se for uma manifestação, como houve a manifestação de Belo Horizonte, o pessoal não ia de branco, o pessoal ia de vermelho. Você tem uma militância que vai para a rua, que é reconhecida com aquela cor e que não vai mudar de cor de última hora. O que é importante é agregar cores novas, até porque também seria hipócrita, na verdade, tirar e trocar a cor totalmente, simplesmente por uma questão eleitoral. Existe um público, que inclusive é grande, de apoiadores do presidente, que vão vestir essa cor. Agora, eu acho super importante agregar outras cores, como pessoas, inclusive, porque o que o Lula está querendo colocar é que a candidatura dele não é uma candidatura petista, é uma candidatura de frente ampla. Então, vai ter os petistas, vai ter o pessoal de esquerda que vai vestir vermelho, mas pode ter o pessoal vestido de branco, que não se reconhece à esquerda, mas que não gosta e abomina os comportamentos de Jair Bolsonaro por conta da pandemia, por conta da economia, por conta do que quer que seja, quer ir contrária e acaba se vestindo de branco. E, da mesma forma, também o verde e amarelo. Também, em outros momentos, a campanha já instou, já chamou pessoas para irem manifestações com a bandeira do Brasil para tentar deixar claro que um símbolo nacional não pode ser sequestrado por uma campanha ou por um governo, pertence a todos, à esquerda e à direita. Nesse sentido, teve até um debate interessantíssimo entre Ricardo Salles, deputado federal eleito, e a deputada federal reeleita, Tabata Amaral, em que a Tabata fala isso. O verde e amarelo não é de vocês, é nosso também. Então, é uma coisa coletiva. Só para finalizar, Fabiola, é extremamente importante que Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, tenha declarado apoio à Lula e que Lula esteja indo fazer esse evento agora numa região pobre do Rio de Janeiro. É importante, é uma situação que estava sendo, estava devendo ao governo, à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Esses outros apoios que foram dados, de PSDB, de pessoal da economia, de outros lados, são importantes, mas não são tão importantes quanto o de Vaguinho, exatamente porque ele traz uma camada da população, uma classe média baixa, municípios extremamente populosos, em que o apoio de Lula, o apoio para Lula seria fundamental. Tchau. Tchau. Tchau.